E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o teu El Somi, que é o Arthur, e o Nick, que é o... enfim... Cês entenderam. Então, os dois tem canal, fala o nome do seu canal aí, Arthur. Camuflo Designer. E fala o nome do seu canal aí, Nick. Meu canal é Nick, mas o Nick vai dar na descrição, que é mais fácil pra vocês. Então, já é. Deixa eu só melhorar aqui os gra... aí galera. Ó, então é o seguinte. Esse vídeo aqui, galera, não é de PVP ainda, tá? Mas é de... esse aqui é o meu server atual, tá? Que eu fiz. Faz já um bom tempo, esses carinha que me ajudaram a fazer. E, assim, eu vou trazer vídeo de texturas agora, tá? Hoje é texturas pra PVP, então vamos nessa, galera. Lembrando que eu não vou deixar o crédito pros criadores das texturas, porque os créditos já estão aqui, já, ó. Entendeu? Buy, entendeu? Os caras já deixam, já. Então não tem necessidade de deixar os créditos. Então vamos pra primeira textura. Cadê, cadê? Putz, agora pra achar aqui, ó. Caramba! Pega, onde que tá? Pega, é meio complicadinho achar as texturas no meio de tanta textura. Aqui, ó. Jockey Pack por Sir Jockey. Aí tá o canal dele aqui, Sir na Pica. Os dois aqui que tão gravando comigo vai tá na descrição. Vai falar então, primeiramente. Então vamos mostrar aqui, galera, ó. As espadas, cara. Espadinhas, calma aí. Deixa eu dar barra, criar. Ó, as espadinhas. Essas espadinhas pequenininhas faz muito sucesso, né? Com a galera que joga PVP aí, principalmente. Esses arcos coloridos aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É que faz muito tempo que eu não abro essas duas, ó. Eles mudaram a maior parte dos itens, assim. Os itens básicos são muito modificados. Ó, a sopa, principalmente, né? Porque o cara que joga PVP com sopa, eu não podia deixar de modificar isso aqui. Aí tem o machado aqui, me... É, mano. Tem o arco também, ó. A flecha tá modificadinha. Aí as espadinhas pequenas, cara. Eu gosto muito de texturinha com essas espadinhas. Quando eu era... Quando eu comecei a jogar Minecraft, eu não gostava disso aqui, pra ser sincero. Mas depois eu comecei a gostar dessas espadinhas. E elas são bem legais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de mostrar. Provavelmente eles mudaram as maçãs, como vocês viram ali. As maçãs agora são... Sei lá o que é isso aqui. É uma mini maçã. Eu não sei porque quando a pessoa faz uma textura de PVP, ela quer fazer tudo mini, né, velho? Mini espada, mini... Os caras não tão falando nada aí, né? Mas beleza. Os caras tão mó quietão aqui. Se quiser falar em alguma coisa, não tem problema, tá? Tá falando no meu canal. Ah, cara, não tô assinando no meu canal. Ah, então vamos pra próxima textura, galera. Demora um pouquinho aqui. Próxima textura, galera. Que a gente vai apresentar. É uma textura bonita também, tá? Muito bonita. Então vamos lá. Olha só aqui, galera. Monster FPS. É bonita porque aumenta seus FPS. E o último é leve. Ah, ó. Essa textura aqui também é de PVP, tá? Não é... Ah, e das espadinhas e tal. Mas ela muda muito os itens do Minecraft. Eu acho que ela foi feita em cima da Paper Cut, tá? Mas eu não tenho certeza. Vou colocar aqui a armadura. Ó, galera. Fica tipo Scorpion, né? Fica tipo Scorpion. Não, Scorpion não. Sub-Zero. Caramba, que medo que eu falei. E olha só, galera. As espadas, velho, são muito bem feitas. Dá um efeito 3D, tá? Tá vendo? Olha só. Não sei se vocês conseguem perceber. Se vocês não conseguem perceber, vocês baixam. Gostei muito dessa textura, cara. Tô pensando até em conversar com esse cara aqui que fez textura pra ver se não dá pra fazer uma textura pro meu servidor. Porque olha, é muito bonita essa textura. Provavelmente foi feita em cima da Paper Cut. Modificada das espadas e alguns outros itens. E o que eu mais gostei foi a picareta, cara. Olha que a picareta realiza. Bem bonitinha, galera. Eita, quebrei um negócio aqui. Então vamos para a última textura do vídeo, galera. Resource Packs. Vou tirar Monster aqui. Aqui, ó. Habit. Tem umas duas aqui, tá? Mas no caso, a que a gente vai estar trazendo aqui vai ser a Cent Cell por enquanto. Porque pra trazer pra pessoas mais fortes eu trago no vídeo separado. Olha só, cara. Muito bonitinha também essa textura. Dá um efeito 3D na espada. Parece que tá saindo um pouco de luz da espada, se não sei explicar. E essa textura provavelmente foi feita em cima daquelas texturas tirar lag, sabe? São meio ruins, mas... Pra PVP a galera gosta também. Ó. Nossa, cara. Muito bonita. Muito bonita. E o cara quis dar uma zoadinha, cara. Ele botou aquele óculos lá, Thug Life, né? E aqui ele colocou uma armadura azul, em vez daquela cor normal do Minecraft, né? E aqui eu tenho... Aqui ele muda mais coisa. Não muda só isso. Como por exemplo, muda também a bússola do jogo. Aqui, isso aqui tem animação. Essa tesoura. E a Enderpeel, cara. Mudou bastante também. E tipo, tem bastante coisinha animada aqui. Olha essa Enderpeel aqui, que bonita. Aí tem a tesoura que fica... Tem uma animação como se ela estivesse cortando alguma coisa. E a bússola tá mudada. Assim... Aí foi mudado também isso aqui, ó. A picareta do jogo. Porque textura de EVP tem que ser mudada a maioria, né? E assim... Mudaram também as inchadas. E mudaram as espadas. Claro, eu acho que eu já até falei sobre isso. Mas, vamos lá. Só pra terminar aqui, pra mostrar 100% mesmo. Eu vou ver. Aqui, ó. A sopa, cara. A sopa eles mudaram também, ó. Olha que legal. Essa sopa é muito legal. Ficou parecendo um kick. Tem o Arc Flash, que também é muito legal. E é uma textura, assim... Estilo medieval, parece, né, cara? Parece uma textura meio medieval. Não sei explicar. Sei que fica muito legal. Dá um aspecto novo pro seu Minecraft. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E dos dois caras aí. Então, o canal deles vai estar na descrição. Só pra constatar qual é o nome do canal do C, Arthur. Camufla Designer. E o seu? Nick. É Nick. O nome do meu canal. Tá, e o canal deles vai estar o link na descrição. E vamos nos dar chegar a 100% de inscritos, faltar 9. Então, né, bora mais lá. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.